Música Motoristas de ônibus causam transtornos ao Fortalecense. As mobilizações em todo o país repercutem no poder legislativo. A Assembleia cria frente parlamentar em defesa do trânsito seguro para reduzir os índices de acidentes. Prefeitura anuncia a construção de mais 23 escolas de tempo integral. Agora no Jornal Assembleia. Música Boa noite. O Fortalecense amanheceu com a notícia da paralisação dos motoristas de ônibus. Muitos passageiros que conseguiram pegar o transporte foram obrigados a descer fora dos terminais. A mobilização é contra a terceirização e por outros direitos trabalhistas. Mesmo com a notícia repercutindo nas redes sociais, muitos passageiros foram pegos de surpresa. O que o motorista falou? Mandou todo mundo descer. Só descer, mulher com criança e tudo. E aí? E aí nós viemos de pé, ainda estou aqui no sal quente. Peguei uns normais para vir. Quando eu cheguei aqui, depois de viaduto, eles pararam, deixaram todo mundo na mão, mandou todo mundo descer. Aí já tinha que pagar a passagem e ficamos aqui esperando. Muitos recorreram à carona para chegar ao trabalho. Meu chefe veio me pegar. Seu chefe veio buscar? Foi, sim. Porque senão não ia trabalhar hoje, né? Pegou todo mundo de surpresa? Foi a segunda funcionária da nossa empresa que eu estou pegando aqui para levar para os condomínios. Na Avenida Engenheiro Santana Júnior, muita reclamação. Principalmente entre os que pagaram a passagem e tiveram de descer logo depois para terminar o percurso a pé. Está perto do terminal, irmão. Todo mundo descer. Aí eles dizem, ó, está liberado. Vocês entram no terminal, não precisa pagar nada. Só que nenhum ônibus está entrando no terminal. E os que entram ficam presos lá dentro. Aí pronto. Aí a questão de pagar dois passagens, né? É, aí querendo ou não a gente vai ter que pagar. Só que, sinceramente, eu já paguei, eu não vou pagar de novo. Eu vou entrar pela frente. Eu não inventei greve. Quem inventou foi eles, então... Logo na entrada estavam as viaturas do grupo de operações especiais da Guarda Municipal. Mas nenhuma ocorrência foi registrada no local. O presidente do Cintro disse que o movimento é organizado e reúne 20 centrais sindicais. A paralisação nacional teve como foco um protesto contra o projeto de lei que libera a terceirização para todas as atividades. A gente está lutando aí contra a retirada de direito da classe trabalhadora, que é as questões das MP 664, 665 e contra a PL 4330, que é a terceirização que libera todos os trabalhadores que sejam terceirizados. Novas paralisações ainda não estão previstas, mas não foram descartadas. Se não for barrado, né? Essas medidas e a PL 4330, com certeza vai ter mais organização dos trabalhadores, vai ter mais protestos, vai ter mais lutas, né? E construir um dia nacional, né? É de greve geral no nosso país. As mobilizações do dia nacional de paralisação repercutiram entre os parlamentares cearenses. O movimento sindical organizou manifestações de várias categorias, como a dos motoristas e cobradores do transporte público. Bancários, metalúrgicos, comerciários e diversas outras categorias cruzaram os braços durante toda esta sexta-feira. Na rua Padre Valdivino, os trabalhadores chamaram a atenção da sociedade para a aprovação do PL 4330 na Câmara dos Deputados. Para os trabalhadores, um retrocesso. A deputada Raquel Marques, do PT, também critica o PL, que amplia a terceirização para qualquer atividade de uma empresa. Nós temos que permanecer, né? Com essa que já é uma conquista, de aquelas atividades de fim, a gente possa realmente não ter trabalhadores terceirizados, né? E com isso a gente garantir um trabalho decente, né? E não um trabalho precarizado para os nossos trabalhadores. As mobilizações também são contra as medidas provisórias 664 e 665, que limitam o acesso ao seguro-desemprego, abono salarial, aposentadoria, seguro-pescador e pensão por morte. As MPs fazem parte do ajuste fiscal para garantir cortes de gastos no governo. Para o deputado Júlio César Filho, a paralisação sinaliza o desejo do povo por mudanças. O parlamentar defende que a classe política deve atender às demandas. O que nós temos é que ouvir a população, o desejo da população e tentar trazer essa discussão para dentro das casas legislativas. Não só no Congresso Nacional, mas também nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, porque é aqui que estão a representação de toda a população cearense. Tramita no Senado o projeto que institui o Imposto sobre as Grandes Fortunas. Pela proposta, o principal destino dos recursos seriam os programas sociais. Se o Senado aprovar, o Brasil vai arrecadar 50 bilhões de reais por ano. Embora o assunto contrarie os banqueiros, o projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, institui Imposto sobre Grandes Fortunas. O senador justifica dizendo que o Imposto sobre Grandes Fortunas já está previsto no artigo 153 da Constituição Federal. O projeto de lei complementar prevê uma contribuição anual dos contribuintes com patrimônio ou herança superior a 50 milhões de reais. A matéria repercutiu entre os deputados na Assembleia Legislativa do Ceará. Os parlamentares afirmam que nada mais justo é quem ganhar mais pagar mais impostos. Seria muito importante, tendo em vista que quem paga imposto nesse país aqui não é o mais rico, é o mais pobre. Nós temos uma pirâmide tributária absolutamente injusta. Quem ganha até três salários mínimos paga metade dos seus rendimentos em impostos. É na lei, já está garantido isso, mas realmente isso não ocorre de fato. Realmente é importante, porque o que acontece hoje? O trabalhador que ganha um salário mínimo já paga imposto na hora que ele compra o café, na hora que ele compra o pãozinho carioquinha para tomar no café da manhã. Eu sempre fui a favor do imposto único, que é o imposto democrático, que o rico paga, que a classe média paga, só quem não paga é o pobre. O pago é bem pouquinho ou quase nada. E esse tem razão de ser favorecido pela lei, que já não tem nada na vida. Mas classe média e o rico paga de forma de igual. Eu acho que o imposto tem que ser proporcional ao que se fatura, ao que se ganha. É normal isso aí. Daqui a pouco, a Assembleia cria frente parlamentar em defesa do trânsito seguro. A audiência pública debate como reduzir os acidentes no trânsito. Agora, as bandeiras tarifárias vêm impressas na conta de luz. Elas indicam o custo real da produção de energia no país. Se a geração de energia no Brasil estiver favorável, você receberá a conta com a bandeira verde. A amarela significa que o custo da produção de energia no país fica um pouco mais alto. Por isso, sua conta terá acréscimo. Já a bandeira vermelha indica que a geração de energia ficará mais cara. E que a sua conta terá um acréscimo maior. Com as bandeiras, você poderá controlar melhor o seu consumo. A grandeza é a grandeza. Criada na Assembleia, a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. O objetivo é pensar ações que possam contribuir para a redução dos índices de acidentes. No ranking dos estados com maior número de vítimas de acidentes de motocicleta, o Ceará ocupa oitava posição. O Ministério da Saúde contabiliza 45 mil mortes por ano no trânsito de todo o país. Em Fortaleza, em média, duas pessoas morrem por dia. Diante das estatísticas, a Assembleia Legislativa lançou a Frente Estadual Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. A iniciativa é do primeiro secretário, deputado Sérgio Aguiado Prós. O parlamentar defende a integração entre deputados e gestores públicos na elaboração de medidas voltadas para a redução da violência no trânsito. E é nesse momento em que temos hospitais superlotados com muitas vítimas do trânsito que devemos fazer com que a gente possa alertar aqui na Assembleia, com o funcionamento dessa Frente Parlamentar, essa tentativa de procurarmos mobilizar a sociedade para que a violência no trânsito seja, de certa forma, abolida aqui no nosso Estado do Ceará. Na Câmara dos Deputados, já foi criada em 2003 a Frente Parlamentar Mixta, também em defesa do trânsito. O objetivo é atingir a meta definida pela Organização das Nações Unidas, ONU, e reduzir em até 50% o número de mortos e feridos na violência do trânsito até 2020. De acordo com o deputado federal, Odorico Monteiro, a Frente tem fortalecido o debate e a elaboração de leis para combater a insegurança no trânsito. Leis importantes já surgiram, fruto desse debate, como a lei seca, a obrigatoriedade do cinto de segurança, a obrigatoriedade do capacete, e sem dúvida nenhuma, a segurança no trânsito é vida. Eu acho que esse é o grande objetivo, a meta dessa descentralização das Frentes Parlamentares. Uma audiência pública na tarde de hoje pôs em pauta a violência no trânsito. O movimento Maio Amarelo recebeu o apoio da Comissão de Juventude da Casa. De acordo com o DETRAN, em 2014 foram registrados 29 mil acidentes de trânsito em todo o estado. Desse número, 3.054 tiveram vítimas fatais. Os números são considerados altos e reforçam a preocupação dos órgãos de trânsito em diminuir esses índices. O assunto foi discutido na tarde desta sexta-feira pela Comissão de Juventude da Assembleia, que tem apoiado o movimento Maio Amarelo, criado com a intenção de chamar a atenção da sociedade para o problema. A saúde tem tido problemas no seu financiamento e o trânsito, a fiscalização no trânsito, a campanha de prevenção no trânsito pode muito bem fazer com que essa realidade mude. Dados do DETRAN revelam ainda que o número de acidentes não diminuiu. Mas ao comparar janeiro deste ano com o mesmo período de 2014, os acidentes com vítimas fatais caíram 3,14%. E o número de feridos também teve uma redução de quase 9%. O secretário-geral do DETRAN, Daniel Barreto, aponta que o órgão tem intensificado a fiscalização para reduzir ainda mais os números. Ele destaca a operação Retorno das Praias, lançada em março deste ano, e que já reduziu em 50% os atendimentos no IJF aos domingos. São 10 barreiras fixas e 2 móveis, abrangendo todo o retorno, tanto da linha oeste como vindo o oeste central da cidade. A gente faz o cinturão e fecha o retorno das praias de domingo a partir do meio-dia. E indicando para a gente que o caminho é esse, é intensificar as fiscalizações e continuar o trabalho que já vem sendo feito há um bom tempo pelo DETRAN, no sentido de melhorar também a sinalização das rodovias, a sinalização deixa as vias mais seguras. O coordenador do Fórum Brasileiro de Valorização e Preservação da Vida no Trânsito, o Fortran, diz que a educação ainda é apontada como a principal arma para reduzir as mortes no trânsito. A extensão dessa educação não só através de campanhas educativas em momentos isolados, mas que essa educação seja estendida para a escola de educação básica, com certeza é um fator que determinaria uma redução desses acidentes, da violência no trânsito, mas não só a educação. A gente precisa também fomentar ações integradas com a fiscalização, a engenharia e que todos esses fatores juntos, com certeza colaborariam para uma redução efetiva dos acidentes e da violência viária. E uma empresa de ônibus está fazendo um trabalho de conscientização com os motoristas. Os profissionais têm um dia de ciclista para sentir na pele o perigo do trânsito. O treinamento, comportamento e atitudes no trânsito busca mostrar como ações simples fazem a diferença em meio a tantos veículos. Aqui os motoristas de ônibus viram motoqueiros e ciclistas. O objetivo do curso é enfatizar a segurança no trânsito. A ideia principal é colocar o operador, ou seja, o motorista, no lugar do ciclista. Para que ele sinta realmente na pele o que o ciclista passa quando a gente passa muito próximo dele. E fazendo essa operação segura, essa distância segura, com certeza que todos ganham. O treinamento é proporcionado por uma das maiores empresas de ônibus que circulam na capital. 180 pessoas já passaram pelo curso, que tem aulas teóricas e práticas. A turma é assim, pequena. Desta forma é fácil agregar e repassar conhecimentos. O que vale mesmo é aprender e colocar logo em prática. Dá para pelo menos evitar, né? Andar um pouquinho mais distante, pelo menos um metro e meio, né? Que a lei exige. E dirigir com calma e segurança. O objetivo é capacitar todos os 534 motoristas. Desde quando o curso iniciou, os índices de acidentes no trânsito vêm diminuindo. De acordo com dados da empresa, em abril houve uma redução de 50% no número de acidentes. Nós acompanhamos alguns indicadores, né? Nós já tivemos outros treinamentos que também fizemos com que o motorista se colocasse no lugar do idoso, no lugar do cadeirante, né? Para que ele realmente sinta na pele, como eles dizem, né? Eles mesmo falam, estamos sentindo na pele aquilo que o outro, né? Aquilo que o cliente deles sente. E isso a gente sabe que é transformador. E se engana quem pensa que é tarde para aprender. Sérgio já soma 25 anos de profissão como motorista. Ele diz que vivenciar coisas novas trouxe uma evolução na forma de como trabalhar. Isso aqui se torna uma aula diária. O trânsito, todo dia, ele muda, né? E nós estamos aqui para aprender e ensinar os outros. Veja a seguir, a prefeitura anuncia a construção de mais 23 escolas de tempo integral. O fortalezense vai poder solicitar limpeza ou iluminação para o bairro pelo celular. Instantes. É possível ser empreendedor em período de seca? Participe do PEC Nordeste e tenha a sua resposta. De 16 a 18 de junho, no Centro de Eventos do Ceará. O seminário apresenta palestras, oficinas e a vitrine da carne suína. Visite a exposição de bovinos e caprinos leiteiros, a Feira Pet, a Galeria de Cavalos Reprodutores e a Feira de Produtos e Serviços Agropecuários, da Agricultura Familiar e do Artesanato. Informações 3535-8006. PEC Nordeste. Uma realização do sistema FAEC-SENAR, CIM Rural e do SEBRAE. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya. Uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda. A forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. A Prefeitura de Fortaleza anunciou hoje a construção de mais 23 escolas de tempo integral. As 23 escolas de tempo integral terão um investimento total de mais de 200 milhões de reais. Os equipamentos vão contar com salas de aula, biblioteca, laboratórios, quadras esportivas, vestiários e refeitório. Cada escola tem a capacidade de atender até 350 alunos. As escolas têm duas motivações e duas razões para existir. Uma é proteger os jovens, tirar os jovens das ruas. Dar eles a oportunidade de passar o dia inteiro na escola. Chegando de manhã, fazendo três refeições e saindo ao final do dia. Mas a maior motivação, a principal razão, é dar a esses jovens uma oportunidade diferenciada de aprendizagem. Hoje, Fortaleza possui 12 escolas de tempo integral já em funcionamento. Outras seis estão sendo construídas e devem ser entregues até o fim desse ano. Com a assinatura dos novos 23 equipamentos, Fortaleza vai passar a contar com um total de 41 escolas de tempo integral na rede municipal de ensino. Para o secretário de Educação de Fortaleza, Jami Cavalcante, os números de escolas em construção refletem os investimentos no setor. Só em educação integral, na construção de escola de tempo integral, o investimento é de cerca de 250 milhões de reais. É o maior investimento que a prefeitura fez esse ano em obras. Além disso, nós fechamos semana passada um financiamento de mais de 150 milhões para a construção de creches em Fortaleza. A prefeitura também assinou a ordem de serviço para a reforma da escola municipal de tempo integral Aldemir Martins, na Barra do Ceará. Para a diretora, a modernização do equipamento vai dar mais qualidade ao ensino. Nós vamos poder proporcionar um tempo mais agradável a esse aluno que passa o dia todo aqui na escola. É uma conquista para a escola, para a comunidade. Visitas domiciliares orientam a população para os cuidados com o mosquito Aedes aegypti. Enquanto os casos de dengue têm diminuído no país, em Fortaleza, as notificações aumentaram. Os agentes de endemias intensificaram as visitas domiciliares para orientar os moradores a evitar acúmulo de água em baldes, vasos de plantas, caixas d'água e lixeiras. Nas residências, eles atuam também na eliminação dos focos com aplicação de larvicidas. O objetivo da ação é sensibilizar a população para os cuidados com a dengue. São 150 educadores que vão visitar as associações comunitárias, as escolas, os segmentos religiosos, fazer contato direto com a população para sensibilizá-los. Porque dengue você só tem alcance do controle e do sucesso se houver um trabalho organizado do serviço público e a população aderir às medidas que eliminam os focos. Em todo o país, de março para abril, houve uma redução de 27% dos casos de dengue. Os números passaram de 337 mil quadros, período considerado como o pico da transmissão, para pouco mais de 246 mil notificações. A preocupação é que no Ceará o cenário é outro. Por aqui, nesse mesmo período, cresceu o número de casos da doença, de 7.393 para mais de 12 mil. Este ano, em Fortaleza até agora, foram confirmados 5.006 casos de dengue. Enquanto em 2014, no mesmo período, foram contabilizados 2.000 casos da doença, o que representa um aumento de 125%. As regionais 6 e 2, juntas, são responsáveis por 75% dos casos. Somente no posto de saúde Irmã Ercília, no São João do Tauape, na semana passada, foram notificados 130 pacientes. Por isso, o mutirão segue nesses locais de maior proliferação do mosquito, com a meta de visitar mais de 30 mil residências, o que corresponde a uma área de 452 quarteirões. Na casa da dona Severina, a agente de endemias encontrou poucos erros. Alguns baldes com água nas laterais e plantas também com excesso de água. Mas, após receber todas as orientações, a aposentada disse que vai seguir a risca. Eu tenho o maior cuidado. O que eu posso fazer, eu faço, né? A Prefeitura de Fortaleza apresentou ações para otimizar a limpeza da cidade. O cidadão vai poder solicitar o serviço agora pelo celular. A Prefeitura de Fortaleza apresentou hoje o aplicativo móvel central 156. Com o aplicativo, por meio de cadastramento de e-mail, qualquer pessoa pode solicitar a limpeza na sua comunidade. O aplicativo também pode ser usado para pedidos de iluminação pública. O objetivo é estender as funcionalidades desta tecnologia para os mais diversos serviços prestados pelo Poder Público Municipal. A intenção é que as pessoas, o cidadão comum, ao invés de ter de se deslocar, por exemplo, para uma regional, ou para a Ilúbia, ou para a própria Secretaria de Conservação, ele próprio, via aplicativo, central telefônica ou página da internet, possa ali fazer sugestões, críticas, reclamações, elogios dos serviços de limpeza pública para começar e de iluminação pública. Foi divulgado um balanço da fiscalização dos grandes geradores de resíduos sólidos. No total, 240 estabelecimentos foram visitados e 133 autuados. Para reforçar a fiscalização, foram entregues 30 motos para dar mais mobilidade aos serviços de controle da coleta de lixo. Estamos com uma equipe de 30 fiscais na rua fazendo esse trabalho. Temos aí já diversos autos gerados em função dessas irregularidades constatadas, mas temos encontrado uma boa aceitação por parte da população nesse quesito. A Praça do Ferreira recebe até amanhã a Feira do Livro Infantil. O evento é gratuito. Ouvidos e olhares bem atentos. A contação de histórias chama a atenção das crianças. Essa é uma estratégia de estimular o hábito da leitura nos pequenos. Maria Eduarda diz que consegue viajar através da leitura e, por isso, ler bastante. Cerca de cinco livros por dia. Lendo, a gente aprende mais a cada dia. Quando a tia passa o dever, a gente está mais esperto, porque os livros levam a gente a um... A gente imagina as coisas quando a gente está lendo um livro. Essas crianças vieram conferir a sexta edição da Feira do Livro Infantil de Fortaleza, que acontece na Praça do Ferreira. São mais de 30 expositores, entre editoras, livrarias e agremiações literárias. Até o próximo sábado, o público pode conferir, além de contação de histórias, teatro de bonecos, mini oficinas infantis e lançamentos de livros. Tudo de graça. De acordo com a coordenadora da feira, o objetivo é promover a democratização da leitura e o acesso ao livro. Por isso nós escolhemos a Praça do Ferreira, porque a gente acredita que o centro é um lugar de fácil acesso, onde todos podem chegar, onde todos se sentem bem-vindos como se estivessem em sua casa. E aqui vocês podem encontrar uma programação de excelente qualidade, com editoras de todo o Brasil, que estão vendendo seus livros a preços acessíveis. David, de 9 anos, sabe a importância da leitura para o conhecimento e para o desenvolvimento intelectual. Porque é muito bom e porque ajuda a gente a conhecer mais as histórias. E segundo a mãe do garoto, ele ainda compartilha o que aprendeu com os amigos. Desenvolve mais as crianças, eles vão aprendendo mais, se comunicando mais com os outros, os outros amiguinhos. Aí lá ele já passa no colégio, que foi para a feira de livros infantis, aí ele passa para os amiguinhos deles. Um ótimo fim de semana. Boa noite. 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 Legenda por Sônia Ruberti